Oi, oi! Eu sou Lúcio de Félix e Razo em Hotel. É, aquela animação que saiu do YouTube e foi pra Amazon Prime... Ah, eu já... você sabe, né? Impossível você não conhecer essa animação porque eu já falei dela duas vezes aqui no canal. Mas é, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo sobre polêmica barra treta desse desenho que nos estreou não tem nem um mês, basicamente, mas já tá repleto de polêmicas. Não era de se esperar, né? É um desenho que fala sobre o inferno. E ele incomodou justamente as pessoas que a gente achava que iam incomodar logo de começo. Na minha opinião, demorou um pouquinho, viu? Que são os crentes. Olha, esse vídeo aqui não é um ataque pros crentes porque eu sei que não são todos os crentes, são cristões. Eu sei lá o que essa gente é especificamente aqui nesse caso. Eu sei que nem todos são assim, mas existe uma parcela que é assim e temos que concordar que existe. E eles já estão linchando o saco de uma série adulta, tipo, nem é infantil. Enfim, eu quero tanto falar dessa polêmica e tanto falar de uma coisa que aconteceu quando o filme da Barbie estreou. Eu sei que pode parecer não ter nada a ver, mas você vai entender quando assistir esse vídeo. Enfim, né? Vamos lá antes que eu continue enrolando mais ainda. Ei, cara! Esse vídeo deu uma trabalheira, então se inscreve e me segue no Instagram. Agora, bora voltar pro vídeo. Bom, caso você não conheça, a Rasbinho Hotel é uma animação adulta. É um desenho animado feito pra adultos que tem palavrão, violência e tem cenas de atos libidinosos. Não explícito, mas, sabe, implícito. Enfim, é uma animação pra adultos. Mas parece que tem alguns cristões, não todos, né? Crentes, não sei exatamente o que são essas pessoas, que começaram a reclamar muito sobre essa série. E era meio óbvio, né? Em Rasbinho Hotel, a gente conhece a Charlie, que é a filha de Lúcifer. E ela decide abrir um hotel pra redimir os demônios, pra que eles possam ter uma segunda chance de serem purificados e aceitos no céu. Mas, na série, a gente vê que os anjos, e inclusive Adão, que é o rei dos anjos, são extremamente babacas e se fecham para, tipo, a redenção dos demônios. Se fecham pra os demônios quererem se redimir, sabe? Ter uma nova chance. Enfim, eles são os vilões da série. Isso é meio óbvio, já que a série se passa no ponto de vista dos demônios. Então, de qualquer jeito, os anjos seriam, de certo modo, os vilões. Tipo, uma matéria que eu achei num site chamado Gospel, alguma coisa assim, fala sobre a série e tem uma mentira gigantesca. Onde que ele fala que a série tem classificação livre na Amazon Prime, sendo que você não precisa de muito pra saber que não. Além de ter palavrão em coisa mais 18, a série deixa claro que ela é para o público adulto. Ou seja, uma mentirinha pra tentar enganar algum velho que vai tá lendo isso aí. E, tipo, uma coisa bem óbvia que vai acontecer e já tá acontecendo, é que esses portais de notícia, entre aspas, porque eu nem sei se dá pra ter credibilidade com esses portais, é que eles vão, com certeza, falar que a série romantiza os demônios e vilaniza Deus. Tipo, mas eles fazem isso pra engatar o público mais velho. Porque eles usam a palavra anjos de Deus como se Deus fosse um vilão dentro da série. Sendo que não. Deus e Jesus não existem no universo de Aspen Hotel. Se você assistir os primeiros minutos da série, você já vai perceber que Deus não existe aqui dentro desse universo. Porque eles falam até, né, a série diz que quem criou Adão e Eva foi os anjos. Então, prova que esse pessoal não viu a série, né? E eu espero que dê pra entender que quando eu quero dizer que na série Deus não existe, eu não tô querendo dizer que a série tá querendo falar que Deus não existe na vida real. Não, nem isso. Tipo, ele não existe no universo da série. Lembra que isso é um desenho, uma, sabe, uma coisa assim, esqueci o nome da palavra, ficção científica. Não é algo que precisa ser levado pra realidade. É só uma interpretação de uma história, de um desenho animado, mano. Não precisa levar tão a sério assim. E, ai, cara, uma coisa também que eu vi muitos portais de notícia aí falando é e botando muito em ênfase a palavra Deus. Que eu acho que eu já falei dessas notícias aqui. Mas isso é óbvio que é pra enganar idoso na internet. E isso é muito triste porque é fácil de enganar. Agora, tem poucas notícias sobre esse negócio de falar que a Raspin Hotel romantiza os demônios. Mas já já vai ter muita gente que vai repostar essa notícia e fica postando mais, mais, mais pra ganhar engajamento em cima de gente que não sabe das coisas. E, tipo, é... Ah, é, né? Eu esqueci de provar, né? Porque, tipo, eu tô falando, ah, eles romantizam o demônio, mas é mentira. Mas isso é óbvio. Porque se você assistir a série, você vai ver que existe a coisa, né, da Charlie querer a redenção dos demônios pra eles deixarem de serem maus. Ou seja, a série não fala que, tipo, você usar coisas ilícitas e fazer coisas, atos pecadores que são atos que transformaram eles em demônios. A série não faz com que, ah, você pode fazer atos pecadores e tá tudo bem. Não. A série tenta fazer com que esses demônios não façam atos pecadores para serem, sabe, purificados e serem aceitos no céu. Então, a única coisa que a série faz com os demônios em questão de romantização, não sei se nem pode usar essa palavra, mas a única coisa que a série faz envolvendo isso é a redenção, é a segunda chance. E eu achava que perdoar fazia parte dos mandamentos da Bíblia, né? Mas fazer o quê, né? Eu acho que é seletivo. Eu sei que no começo do vídeo eu falei sobre Barbie e tá na hora de eu falar sobre esse filme aqui nesse vídeo que possa parecer não tem nada a ver, mas você vai entender. Bom, o que que Raspinoteu tem a ver com Barbie? Uma polêmica. É, cristãos novamente. Bom, quando saiu o filme da Barbie, eu me deparei com uma coisa que eu não via, ia fazer, sei lá, 20 anos, sei lá, que era cristãos falando que tal coisa era do demônio, do nada assim. Porque quando a Barbie saiu, muita gente odiou a questão do filme ser, tipo, parecer infantil porque é sobre a Barbie, mas é um filme direcionado para o público adulto. Então, eu não sei por que começou a surgir muitas notícias e vídeos. Se você duvida, pesquisa no YouTube, cara, Barbie e demônio, que você vai ver muitos canais, tipo, adultos, canais sérios, falando que Barbie é do demônio, o filme é do satanás, tipo... E era uma coisa que eu não via. Ia fazer 20 anos. Porque quando eu era criança, né, eu, tipo, eu via muitas histórias disso, de falar que a Xuxa era do demônio, de falar que a Disney era do demônio, de falar que Pokémon era do demônio, e falar que essas coisas eram do demônio. E eu achava que, sei lá, tinha mudado, mas não. E era muito bom, porque era, tipo, coisinhas aleatórias que remetiam a mensagens subliminares escondidas para os demônios se infiltrar. E era exatamente isso que estava acontecendo com o Barbie. Porque eu lembro de ver um cara falando que... Esse pôster aqui da Barbie... Eu não vou achar o vídeo do cara falando isso, tá? Mas é, tipo, ele falando que esse post da Barbie, em específico, a Barbie está acenando para a Barbie Land, na mesma posição que o Deus e o Buu, e tem um X em um dos postes ali das casinhas, e um X é, tipo, o símbolo do mal, alguma coisa assim. Eu sei que parece viagem, cara, mas se você procurar, você vai achar. Ou simplesmente um vídeo de pessoas falando que o filme influencia a PK. Só que isso aí, eu não vou nem entrar no mérito, porque é bem complicado em questão desses assuntos. É só, tipo... E também, né, cara, eu sei que eles têm que se esforçar muito para fazer com que Barbie seja do demônio, mas Rasby Hotel, eu acho que é bem fácil, né? Levando o fato que demônios são o protagonista. Só mentira, né? Na classificação faixa etária, que é para adultos, então não tem aquele lance de estão influenciando as nossas crianças. Nada, ainda não. Se é uma criança vir isso, a culpa é dos pais. E também falando que Deus é anjo de Deus, sendo que dentro da série Deus não existe. Eu acho que é até bom para evitar polêmica, visível, para você não ter feito Deus. Mas, enfim, né? Esse vídeo aqui não é um ataque para os cristãos. Eu sei que quase todos eles que têm essas coisas, tipo, não gostam de barra, essas coisas assim, não vão chegar até o final desse vídeo. Mas é sempre bom eu falar isso aqui no vídeo, porque se algum cristão quiser atacar o meu canal aqui, falando que eu estou atacando eles, dá aqui o aviso. Não é um ataque a vocês, até porque eu sei que nem todo cristão é assim, e, sei lá, né? É uma pequena parcela que é meio estranha, mas fazer o quê, né? Enfim, me diz aí se você ficou sabendo dessa treta de Barbie, de Rasbinho Hotel, envolvendo questões. Eu não sei falar essa palavra, eu falo Criptons. Eu sou Lusterflix e bye bye.